Não vejo mais você faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos, ganhar seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que eu me vejo Eu cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar Só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la E agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E de querendo vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos No abismo que você se retirou E me atirou e me deixou aqui sozinho E agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E de querendo vou tentando te encontrar Nesse desespero em que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro E agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E de querendo vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos Do abismo que você se retirou E me atirou e me deixou aqui sozinho Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E de querendo vou tentando te encontrar É música linda Você não me ensinou a te esquecer Você não me ensinou a te esquecer